Aplausos Mas ele agora não podia faltar, já o estou a ver lindo e maravilhoso como ele é, Sérgio Rossi! Vou escutando nas palavras do vento, que em silêncio ainda falas de mim, Não me dizes mas segues dizendo, que o culpado fui eu do nosso fim, Também falas só do que não fizeste, não daquilo que fiz por te amar, Até parece que já te esqueceste, que fui eu quem não queria acabar, Mas embora digas tu o que digas, lá no fundo já não pensas assim, Quando a noite cai eu sei que te lembras, e às escondidas tu dizes para ti, Que fui eu, aquele que deu tudo o que tinha, E até o lado lutou sozinho, sozinho contra a sombra do adeus, Tu sabes bem que fui eu, que fez do nosso amor sua vida, E foi até a última ferida, para encontrar o que se perdeu, Com um grande amor teu e meu, tu sabes bem que fui eu, Vou escutando nas palavras do vento, que em silêncio ainda falas de mim, Não me dizes mas segues dizendo, que o culpado fui eu do nosso fim, Mas embora digas tu o que digas, lá no fundo já não pensas assim, Quando a noite cai eu sei que te lembras, e às escondidas tu dizes para ti, Que fui eu, aquele que deu tudo o que tinha, E até o lado lutou sozinho, sozinho contra a sombra do adeus, Tu sabes bem que fui eu, que fez do nosso amor sua vida, E foi até a última ferida, para encontrar o que se perdeu, Um grande amor teu e meu, tu sabes bem que fui eu, Fui eu, meu, tu sabes bem que fui eu, Fui eu, meu, tu sabes bem que fui eu, Aquele que deu tudo o que tinha, E até o lado lutou sozinho, Sozinho contra a sombra do adeus, Tu sabes bem que fui eu, Tu sabes bem que fui eu, Que fez do nosso amor sua vida, E foi até a última ferida, Para encontrar o que se perdeu, Tu sabes bem que fui eu, Tu sabes bem que fui eu, Aquele que deu tudo o que tinha, E até o lado lutou sozinho, Sozinho contra a sombra do adeus, Tu sabes bem que fui eu, Que fez do nosso amor sua vida, E foi até a última ferida, Para encontrar o que se perdeu, Um grande amor teu e meu, Tu sabes bem que fui eu, Obrigada Sérgio, até já, Tu regressas ainda para mais um tema, Nem nós podíamos deixar que Sérgio Rossi viesse a Arronche...